É uma casa desgraçada, sem honra, nessa noite tem honra de Deus pra tua casa, recebe esse nome de Jesus, tem honra de Deus pra tua casa, tem honra para os teus filhos, tem honra para os teus filhos, você não casou virgem, não casou de branco, mas as tuas meninas vai, oh meu Deus vai, não vai ser mulher de bandido, não vai ser prostituta, vai casar de velho e vai ser a telaia da casa do Senhor, os teus meninos, obreiros, evangelista, pastores, médico, advogado, honória, tem honra pra tua casa, tem honra para os teus meninos, tem honra para os teus meninos nesta noite. Olha lá, ó, não, meus filhos serem conhecidos como Jesus, assado da rua, como a traficante, oleira, fogueteiro, seja o diabo que for, não, recebem o nome de Jesus. Nenhum demônio, nenhum, vai prevalecer contra a tua casa. Eu venho de uma família de mulheres prostitutas, eu tenho um primo, eu tenho um tia que a partir dos 12 anos já não era mais nada, ficava na mão de um, na mão de outro. Aos 15 anos de idade eu falei, Senhor, eu não quero isso pra mim, não. Minha mãe morreu aos 36 anos, ó, cólatra. Eu tenho oito irmãos, cada um de um pai, porque mamãe era perigosa. Mas falei, Senhor, eu não quero ser perigosa, não. Quero isso pra mim, não, Jesus. Toda noite um homem diferente na minha cama? Não. Não, eu não tenho estrutura pra isso, não. Eu quero casar e ter uma família. Aí no culto, no lar, Deus liberou a palavra. Se tu me aceitares, o negócio contigo vai ser diferente. Vou te dar um lar e tem mais. Vai ser pregadeira da minha palavra. E Deus cumpriu. Hoje em dia tem mais prostituta, não. Minha irmã casê, minha irmã casila casada, a do meio casada, a mais nova casada. Todo demônio está caindo por terra. Toda maldição hereditária. O Senhor te faz nesta noite. Através da tua vida, Deus e madura. Há algum novo na tua família. Se ninguém pegou o canudo em faculdade, tu vai abrir as portas com esse canudo e sairão da tua casa. Doutores para a glória de Jesus. Ela fica lá. Alguém vai avisar o rei. Está chegando diante do rei. Alguém vai avisar o rei. Isso para estar lá. Desde o dia que os meninos foram mortos. Aí o rei diz assim. Vai lá. Secuta os meninos. E tem mais. Pega os ossos de Saul, de Jonathan. Coloca todo mundo junto. E dá um sepultamento digno. E se coloca de cair no meio de Jesus. Os meninos são sepultados. E o interesse que eu aditino é que a chuva não cai quando os meninos são enfocados. A chuva só cai, pastor Luizinho, quando os meninos são sepultados. E nessa noite tem chuva de Deus. A temporão. As primeiras chuvas. E a esperote. Porque as primeiras regam a terra. As últimas faz frutificar. Tem chuva de Deus neste lugar. E a mesma chuva que cai aqui. Está caindo lá na tua casa. Tu crê nisso? É. Eu ouvi uma vez o pastor Ezef falando que Deus está aqui. Vai na nossa casa. Mas não se ausenta daqui. Só ele faz isso. Ele está aqui. Está indo lá na minha, na tua casa. E não se ausentou daqui. Tem chuva de Deus para a tua casa. É a mini vigília das mulheres. A palavra de Deus, nesta noite, seja como rispa. Persistente. Resiliente. Não desista da tua casa. Não desista dos teus meninos. Não desista do teu ministério. Não desista do teu casamento. Não desista de nada que o Senhor lhe confiou. Que o Senhor entregou nas tuas mãos. Tem resposta de Deus nesta noite. A chuva cai, rega a terra. A tua postura vai trazer bênção para a tua casa. E bênção para quem está à tua volta. Tem bênção para a tua casa. E brinquei para quem está junto da ti. Perto da ti. Porque a chuva cai para todos. E nesta noite tem chuva. Tem chuva de Deus nesta noite. Larissa, vem louvar aqui, minha filha. Sabe aquele louvor armadilha preparada? Vem. Porque eu estava aqui, estou falando. No final, tu canta que eu vou fazer uma coisa nova. Ô, Glória. Tu crê nisso? Deus vai fazer uma coisa nova. Tem coisa nova sendo gerada nesta madrugada. Tem novidade chegando, recebe? Tem novidade chegando para a tua casa, para a tua vida. Tem novidade de Deus nesta noite. Vai colocar o Brebeck? Coloca aí o Brebeck, pode saltar. E tu vai cantar, profetizando de manhã levantada. Deus vai fazer uma coisa nova. Eu não sei como é que a roda grande passa dentro da pequena. Mas vai passar nesta noite. Porque tem surpresa de Deus para a crente nesta madrugada. Tem surpresa de Deus para a crente nesta madrugada. Deus vai fazer uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova.